Você pode beber, pode fumar, se quiser curtir, é só me chamar, que eu vou te buscar Que ela se encantou na minha nave linda, quer curtir um pouco da minha adrenalina, hoje eu vou trajado de lacoste gringa, filmando um da top, famoso colombinho O baratão no pé, coração é só dela, a minha de fé, linda a Cinderela, não é uma qualquer que só ramela, ela é de fé, só ela que fecha E no jet louco, com ela bem louca, fumando um bordo, que coisa boa, olha o corpo dessa louca, olha o corpo dessa louca E no jet louco, com ela bem louca, fumando um bordo, que coisa boa, olha o corpo dessa louca, olha o corpo dessa louca Oi você pode beber, pode fumar, se quiser curtir, é só me chamar, que eu vou te buscar Oi que eu vou te buscar Oi você pode beber, pode fumar, se quiser curtir, é só me chamar, que eu vou te buscar Oi que eu vou te buscar É que ela se encantou na minha nave linda Quer curtir um pouco da minha adrenalina Hoje eu vou trajado de lacoste gringa Fumando um da top, famoso colombinho Varazão no pé, coração é só dela A minha de fé, linda cinderela Não é uma qualquer que só ramela Ela é de fé, só ela que fecha E no jet louco, com ela bem louca Fumando um bordo, que coisa boa Olha o corpo dessa louca Olha o corpo dessa louca E no jet louco, com ela bem louca Fumando um bordo, que coisa boa Olha o corpo dessa louca Olha o corpo dessa louca Você pode beber, pode fumar Se quiser curtir, é só me chamar Que eu vou te buscar Que eu vou te buscar Você pode beber, pode fumar Se quiser curtir, é só me chamar Que eu vou te buscar O que eu vou te buscar Caralho, Soneca tá produzindo demais E ae, Guim Funk Insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Segue em um bordo, que coisa boa